Mano do céu Aí sim filho Aí tá limpo Ave Maria Aí sim filho Você tá doido Salve salve galera, beleza com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no Nave de Quebrada E hoje galera Golzão Nossa, montadão, deboche Hoje a gente vai mostrar tudo Sobre esse carro aqui pra vocês Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve, deixa seu like aí pra fortalecer Pro YouTube recomendar mais os nossos vídeos Então vamos que vamos Solta a vinheta e vamos pro vídeo Chama Golzão fi Tô aqui com o Nélio E aí pai, como é que você tá? Beleza? Bom demais? Tranquilão? Moleque, que carro lindo hein pai, parabéns Já de primeiro no vídeo aí, parabéns Obrigado, obrigado E obrigado por ter vindo aí, mano Tirado um tempo da sua noite aí pra vir gravar com mais aí Isso aí a oportunidade né, também É isso aí Tomou até um bote vindo pra cá É isso aí Mas é um trabalho né, tá bom, tá certo É isso aí Mano, que carro lindo mano Que carro lindo, parabéns Vamos falar dessa joia aí Vamos falar primeiro Então Que carro é esse? Que gol é esse aí? Esse é um G8 mano G8 1.6 automático E se a galera falar que não existe G8? Existe Porque isso aí Toda vez que eu filmo um carro G8 no canal Os caras falam que não existe G8 A galera pergunta se eu botei o câmbio Eu falei não, esse é de fábrica mesmo A diferença do G7 pro G8 então é isso? O câmbio? Também alguns detalhes mano Interno Que é borboleta também Já tem um farol também já é um pouco diferente Tem alguma diferençazinha aí Top E aí eu te interrompi né É um G8 G8 1.6 2019 mano O carro 2019 automático Automático, automático Borboleta e tudo Caraca moleque Nós vamos mostrar esse lance do automático aí velho Vamos fazer o completão Primeiro vamos falar dessa lanterna aí O que você fez nessa lanterna aí? Essa lanterna é de LED né Eu comprei de um rapaz que estava vendendo aí G8 Aí eu comprei a lanterna zona aí de LED Isso é louco, a bicha é bonita demais É bonita É sequenciador também né De seta É aqui na seta é sequencial né Isso Liga o alerta lá pra gente ver mano Vai ligar lá vai ficar top Aí ó o sequencial na lanterna Isso é louco, bonitaço O cara vê a noite um trem descer aí E fala é um áudio É um áudio É um áudio É um áudio Isso é louco, lindaço Lindaço mesmo E aí O que você tem de roda e pneu nele aí? Mano de roda eu tenho uma R7 né Da Vulcano De pneu 1,95 Que eu deixei na largura Que era o original dos 15 dele 1,95 35,18 Masa Aro 18 No caso é esse lance do 9,5 que você fez por causa da legalização? Não, não É porque já era também dele e já facilita também né É, a tala é 6 né da roda? É A tala é 6 9,5 aí Lá agora do pneu que já era o original dele Só que era nas 15 né É caraca, combinou muito mano Fô top mano R7 no Gol mano É igual a Rubital em Gol Quadrado né pai É Não tem como errar Você não quer errar Você faz esse setup aí mano Que fica lindas O Black Piano já combina com os detalhes do carro também Que ele já tem Botei um tetinho também Tetinho no Black Piano né Mas tem Há pessoas que não gostam do teto preto do carro Mas em alguns casos eu acho que é top demais O Golzinho branco Eu acho massa O carro quando é branco e tem os detalhes Black Piano também né Ele já tem a grade Black Piano original na frente Já tem alguns detalhes Interno também ele tem Black Piano também É isso aí Volante É o que eu falo pô Falo direto isso aqui Se você vai fazer uma modificação no carro Mas tem que harmonizar Tá ligado Ah não adianta nada O carro ser todo branco Você meter um teto Black Piano Não vai ficar legal Agora se o carro tiver alguns detalhes já no Black Piano Então vai combinar legal com o carro Que é o caso desse Golzão aí Esse Golzão ficou lindo Ficou esse teto Black Piano Top mesmo Top Tu que fez o teto O teto foi Não eu paguei pra fazer né É não fala assim Tu que mandou fazer né Foi eu mandei fazer Foi Sei O brother lá Chegado lá Da Deboche também Já botei as peles Também Térmica né Protegeu o acrílico também Protegeu E o acrílico tem novidade mano Esse acrílico aí Ele já tem quase dois anos mano Ele foi o lançamento Desse Onde A gente vai ver Mais pra frente Que vai ligar A parte de cima aí Top O Igor O Igor botou lá Quase dois anos atrás Lançou Aí depois Deboche mandou aí Os outros carros Top Top mesmo Você é louco Olha aí os moleques chegando aí Isso aqui é Toda vez que a gente faz gravação aqui Vira um encontro Não tem pra ninguém É só nave É Mano Vamos lá De suspensão aí Vamos falar de suspensão Suspensão de meia Eu tenho de meia aí a suspensão Central Castor Montei lá na LZO né Com o Luizinho lá Meu parceiro lá E é E é rápida né E é da rápida Da rápida Aí no caso Ela é uma suspensão independente Igual você tava me falando né Isso Roda por roda Se não quiser brincar com roda por roda Também dá pra brincar Caraca Top É uma suspensão de meia independente Então Aí você pode São oito válvulas né É Oito válvulas Duas válvulas pra cada roda Duas válvulas pra cada roda E tem regulagem de altura também No aplicativo também Dá pra fazer Top Tá controle dele aí? Tá controle Deixa ele na altura máxima aí Todo alto Caraca é muito doido O pulso na Na suspensão de meia né mano Ele dá um Ele dá um É um pulsozinho Porque na suspensão de oito Você vê Na de dez Você vê nitidamente Agora na de meia mano A pancada é sinistra E o barulho também É diferente um pouco É O barulho da válvula né Quando você coloca É porque ela Ela vai Pulsando né Tem essa problema Você vai pulsar Mas se quiser desativar Também do aplicativo Ela fica igual a outra Igual a outra E rapidão Desce rápido também Top É a configuração do 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 aplicativo mesmo Da Castor É igual Da central né É eu já Já me liguei O Dudu tinha me Tinha me Me explicado mais ou menos Que que era isso aí Top mesmo Aí agora mano Alturinha de rodagem A altura que você roda Altura de rodagem Sem roubar um pouquinho Sem roubar hein mano Assim mano Assim caramba Sério É uma altura conservadora Para um carro que tem Tanto som e pá É uma altura conservadora né pai É bom É que há quem gosta de rodar baixo Igual eu Eu gosto de rodar baixo Engolindo roda E tem gente que não gosta né mano Isso é normal Roda na manhã Não tem também preparo nenhum também Não tem trampo nenhum Plug and play Não Colocou e vai rodar Não tem ponta de eixo Tem nada Top E desce legal Quando você está acionando assim né Deixa pra Top mesmo Estacionado e desce Legal A gente já fez toda Agora vamos ali dentro Mostrar aquele câmbio ali Para a galera Antes de mostrar o som Vamos lá Vamos entrar ali no passageiro Olha isso Lindo Você está doido Carro liso Esticadasso Aí Eu vou nem entrar mano Vou ficar aqui Só para mostrar mais os detalhes mesmo Ali é o vidro elétrico Abre porta né Vidro elétrico Abre porta Aqui é o com o retrovisor Regulagem retrovisor né Que saiu da porta Isso também Pen drive Carregadorzinho 12V também Que saiu tudo do original que tinha aqui né É aí joga tudo pra ir né Os caras fazem São caprichosos né mano Com controle do difusor aqui também né Abre e fecho Ah então difusor né É para não fazer barulho toda hora né A gente desliga e liga aí toda hora Top E mano Cambo automático Isso é louco Isso aqui é uma raridade De ver um golzinho Hoje eu acho que Daqui uns dias fica mais comum né Mas Hoje assim É a primeira vez que eu vejo mano Um golzinho do vinto Tem borboleta aqui também É tem o pedal shiftzinho Pedal shift aqui Passa Se quiser botar no No manual aqui Só vai passando aqui Brincando aqui Louco Lindo demais Controlezinho também Que eu paguei também É o controle da Castor Mais novo né Isso Top Já com imãzinha aí Já com imãzinha Já voltei aqui Mano Top Doido Doido Agora vamos falar desse som aí Que eu tô ligado que a galera tá querendo Saber o que que tem de som nesse carro aí mano Então vamos lá A gente tem 1469 Snake 280 Cada porta aí Sete em cada porta Sete em cada porta Oito tweeter Quatro em cada porta Massa No acrílico aí da deboche Olha aí mano Os detalhes Tem Quase dois anos Esse acrílico aí E zero né mano As películazinha Proteste demais mesmo né mano Isso aí quando eu montar o polo lá Eu vou ter que fazer isso aí mano Eu tenho o porta-móvel Tampãozinho Caixazinho Quatro gramas Vou abrir aqui viu mano Vai abrir mano Aí Consegue ligar os ledzinho dele lá pra nós Consigo Que aí eu acho que fica mais visível Aqui pra galera ver Porta-módulo full acrílico também Olha aí Você tá doido filho Os caras botar o melhor do mundo ali ó Flamenguista Aí ó Flamenguista É tá ligado Aí sim filho Tampãozão no acrílico também Tudo acrílico O fundo também é acrílico De grave ele tem o que aí nele Quatro De monster de mil Monster Quatro monster E de módulo O Gustavo lá da Leboche Módulo eu tenho dois módulos de 3 mil Um pra voz né E um pro grave E uma de 400 Pros tweets E duas baterias de 105 E uma fonte de 200 Top Mano Loucura E aqui você tá ligado da lei né mano Falou do som Ele tem que tocar né Então bora botar pra tocar aí Pra galera ver Vamos nessa Pra cima Pra cima Golzão fi Você é louco Toca massa Demais Toca forte né O bagulho É bom né É top demais E mano Lindo madeiramento Coisa top Coisa fina aí Da Leboche E é isso pai Vamos pra cima Chegou a hora Daquela mensagem né mano Que eu falo Que é a alma do canal né pai Aquilo lá Então o que você quiser Falar o que você quiser Que o seu coração mandar Eu acho assim Que todo mundo Tem que lutar Né Pelos seus sonhos né mano E fazer o certo O certo Dá certo né Se você planta o mal Você colhe o mal Se você plantar o bem Você planta o bem Então É isso aí Pra os moleques Da quebrada aí Eu vim lá Toda a quebrada Do sol nascente lá Os moleques lá Espelho né Espelho da quebrada toda né mano Dos moleques Que tem carro aí também Sonhou também Assim como eu sonhei também Um dia até E cheguei né Tamo aí Tamo aí Top sol nascente aí Um abraço pra todo mundo De sol nascente pai É nóis Tem uma galera Que acompanha nós de lá E é isso Vamos pra cima filho Obrigadão pai Valeu demais Parabéns pelo projeto aí Agradecer também você aí Pelo espaço Que é isso Tamo junto Primeiramente a Deus Ele é o É isso aí Ele é a fortaleza né Pra nós E precisou do nada Tamo na área pai Tá ligado Prazer Eu quero um adesivo Vamos montar na nave Vamos montar Vamos montar Adesivar o golzão E vamos pra cima Valeu Tá ligado viu pai Tamo junto Precisou Tamo na área É nóis E se você gostou desse vídeo Já tá ligado O que você tem que fazer Estrala o dedo no like aí Pra ajudar a gente na divulgação É nóis Se inscreve Deixa o like E vamos pra cima Vamos nessa Isso aqui ó É nave de quebrada Um abraço Tchau 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 Tchau